Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Gabarito oficial da banca, verdadeiro artigo 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado, inciso 1º, de ofício, inciso 2º, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.